Alô você que acompanha meu trabalho, Emerson Brasa Music, sua emoção em primeiro lugar, banjo oito cordas, ó, pra você tá encomendando comigo, beleza? Se liga no seu, isso aqui é um banjo alto, pele sintética, cavalete em acrílico, elétrico, ótima qualidade de som alto e bom pra roda de samba, rapaziada, ó. Essa é a intenção, deixar esse banjo agudinho por causa dessa pele, mas você pode deixar a pele de couro aqui, né, que sai o som mais grave. Gostou? Diga aí o que você achou desse som e me chame no WhatsApp, Instagram, e segue aí, Emerson Brasa Music, valeu!